Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai e assiste o meu vídeo de mais um vídeo aqui no canal com a Suits E o boi galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop, ou justamente Minecraft como vocês preferirem E dessa vez eu trago aqui um tutorial super legal que vocês estavam me pedindo bastante Que é como eu tava usando aqui o balão de gazelle, como tá craftando ele e tudo mais, ok? Então se você já curtiu esse vídeo, deixa aquele like que é muito importante, compartilha o vídeo com os amigos E comenta aí embaixo o balão só para o YouTube entender que você é um inscrito ativo e te enviar as próximas notificações E caso você ainda não for inscrito, já se inscreva e marque o sininho Mas vamos lá galera, primeiramente pra você conseguir fazer esse balão, você vai precisar aqui do seu laboratório do Minecraft Education ativado Então se você não tiver entendido nada do que eu estou falando, você tem que assistir o vídeo anterior que eu postei Onde eu ensinei como tá ativando o laboratório e também como tá usando máquina por máquina, ok? É o primeiro link aqui na descrição, vai ter a review completa Além de mostrar pra vocês como tá fazendo esse balão, eu também vou ensinar pra vocês alguns truques E é por isso que eu estou com a minha outra conta aqui ativada Porque é possível fazer um truque no multiplayer bem legal e você vai conseguir tá fazendo com os seus amigos também, beleza? Mas vamos lá galera, pra fazer esse balão aqui é super fácil Primeiramente você vai ter que ter as máquinas e a primeira máquina que você vai precisar é a criador de elementos Aqui você vai criar o elemento carbono e também o elemento hidrogênio Vamos fazer primeiro o hidrogênio, pra isso a gente vai colocar aqui ó, tudo na posição 1, ok? Com isso a gente vai fazer 8 hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fechou? Depois disso a gente precisa fazer o carbono e vai deixar aqui tudo no 6 ó, 3, 4, 5, 6, ok? Aqui também do mesmo jeito e o último também, no 6 temos o carbono Vamos precisar de 5 carbonos galera, então 1, 2, 3, 4, opa, aonde eu coloquei meu hidrogênio? O hidrogênio voltou, beleza galera, vou precisar de fazer aqui mais um carbono Então vamos fazer aqui de novo, eu cliquei no hidrogênio e ele foi lá pra cima Mas tudo bem, vamos aqui ó, colocar tudo no 6 de novo Aqui no caso eu tenho que diminuir, beleza? E aqui também no 6, com isso eu vou pegar mais um carbono Fechando 5 carbonos e 8 hidrogênios galera Agora vamos passar para a segunda máquina, onde vamos estar craftando o latex Vamos colocar aqui o carbono e também o hidrogênio Com isso vai aparecer o nosso latex E eu preciso de 6, tá? Mas eu vou fazer bastante aqui ó, vamos fazer muitos mesmo Aí beleza, que eu vou estar craftando acho que mais de um balão Galera, ok, fiz 40 latex Pra você craftar agora o seu balão tá super fácil Vai apenas soltar um dos elementos Que é o gás hélio E pra você fazer aqui também é bem facinho Você vai vir aqui na primeira máquina e vai colocar aqui ó, no 2 Aqui também no 2, ok? E se eu não me engano esse daqui no 1 E você consegue estar craftando aí o seu gás hélio, tá? Então temos aqui o elemento hélio também E pra finalizar, pra estar craftando aí né, de vez o seu balão Você vai vir aqui na sua craft table Vai pegar o latex, vai estar dividindo aqui ó, tudo certinho Ok? Desse jeitinho que eu estou mostrando pra vocês Não vai aparecer aqui na bancada, tá galera? Você vai ter que arrastar mesmo aqui para o seu painel de criação Item por item pra estar craftando este balão Agora você vai escolher um corante ao seu gosto Eu vou fazer aqui um verde primeiro No meio você vai colocar aqui o elemento hélio E no final você vai colocar um laço, galera E pronto, o seu balão está craftado, ok? Vou fazer um verde Vou fazer aqui também um lilás E pra finalizar eu vou fazer um vermelhinho Então eu fiz três balões E bom galera, esses balões aqui você consegue estar fazendo coisas bem legais Primeiro você consegue estar colocando aqui, tá? Nessas cercas você consegue estar fazendo desse jeitinho que eu fiz Eu não vou fazer porque eu estou no modo aqui sobrevivência Eu colocar meus balões ali Eu não vou conseguir pegar eles de volta Porque eles vão sair voando E eu quero estar mostrando outra coisa pra vocês mais legal ainda Que é como estar colocando o balão nos animais, galera Isso mesmo A minha primeira cobaia vai ser este cavalinho Bem aqui, tá? Vamos colocar aqui o balãozinho vermelho nele, ó Vamos anexar e ele vai sair voando junto com o balão, galera Olha isso, mano É muito engraçado, sério Meu Deus do céu Também conseguimos fazer isso com o porquinho e com a galinha, tá? Então deixa eu vir aqui e colocar também uma galinha Beleza Vamos colocar aqui o balãozinho roxinho nela, ó Vamos anexar e a bicha vai sair voando Nossa, saiu voando muito rápido Olha lá O cavalo ainda está lá em cima Parece até que tem asa agora Meu Deus do céu E pra finalizar temos aqui o porquinho também, galera Vamos anexar aqui o balão no porquitio E tchau, porquinho Só vai Meu Deus do céu Beleza, galera Vou mostrar pra vocês aqui algumas dessas opções, tá? Que você consegue estar fazendo aí com o balão e com os animais Agora eu vou jogar alguns balõezinhos aqui da minha outra conta Só para mim estar fazendo outras coisinhas mais aqui Como, por exemplo, se você soltar aqui o balão no animal embaixo de uma árvore Você vai ver o efeito do balão estourando, galera Isso mesmo Ó, minha mão sumiu Ah, não aparece o balão na minha mão aqui Que estranho Será que bugou? Ó, aparece o elemento e não aparece o balão Mas ok, galera, é o seguinte, ó A gente coloca um porquinho Vou colocar um porquinho Não sei se ele vai ficar quieto E vamos anexar Quando anexar, ó Estoura o balão, mano Isso é muito louco Porque realmente tem a mesma física do mundo real Se você colocar um balão e ele bater num galho, por exemplo Ele vai estourar de fato, né, galera? Mas agora eu vou mostrar pra vocês o último truque Que é o mais legal Que você consegue estar fazendo no multiplayer E meio que estar trolando os seus amigos Pra isso, primeiro, a gente vai precisar de um cavalo aqui Do nosso, né? Um cavalo que seja domesticado Então deixa eu colocar esse cavalinho meio aqui E eu acho que bugou meu bracinho Não sei porquê Mas tudo bem Até com o ovo, se falta o cavalo Não está aparecendo E eu tenho que aqui fazer o cavalinho gostar de mim Beleza, galera Saiu o coraçãozinho Agora pra fazer o truque aqui É bem fácil A gente vai fazer o seguinte Eu vou deixar aqui no Game Mod 1 Só pra me acompanhar essa aventura Vamos então deixar aqui no Game Mod 1 Ok, beleza E eu vou fazer o seguinte Eu vou estar indo agora na minha outra conta Vocês vão ver eu passando aí na frente, tá? Porque eu vou montar com a outra conta aqui no cavalo Então deixa eu montar aqui no cavalinho Ok, montei no cavalo Agora eu estou voltando aqui pro celular E vou colocar um balão neste cavalo Só que deixa eu só jogar esse balãozinho aqui fora Beleza Preciso do balão pra estar colocando aqui no cavalinho, né? Vou pegar aqui o balãozinho Ok E olha só, galera A gente vai chegar perto desse cavalinho aqui com o balãozinho Vamos anexar E o cavalo vai embora com o seu amigo aí voando Olha só que louco isso E pra funcionar, galera Tem que estar sem a cela, tá? Se tiver a cela não vai funcionar Seu amigo tem que estar em cima do cavalo aí, ó Normalzinho Sem a cela Sem nenhum equipamento, tá? E se eu desanexar Será que cai tudo? Nossa, meu Deus do céu O cavalo ficou vivo Meu Deus E eu ainda continuo em cima do cavalo lá com a outra conta, mano Que hilário Isso, galera Então você consegue estar fazendo isso com o seu amigo Achei bem legal esse truque Olha só que maneiro Fazer de novo aqui pra vocês verem, mano Isso é muito engraçado Virar aqui, cadê? Na outra conta Eu consigo estar aqui também Em cima do cavalo Vou mostrar pra vocês a visão da outra conta também Pra vocês terem aí Uma noção de como que fica Olha só Eu olhando pro alto Agora eu vou baixar a cabecinha Opa Aí, ó Desse gentil Fica bem legal mesmo, ó Pegar este ângulo aqui Pra vocês Então, galera Basicamente são esses os truques Que você consegue estar fazendo Mostrei pra vocês como está Craftando aí Um balão do zero, tá? E também Mostrei pra vocês aí Como está fazendo os truques Colocar os balões nos animais Aqui, ó Por exemplo Se eu tirar este balão daqui também, ó Eu consigo estar colocando o balãozinho de novo É só clicar na cerquinha É como se você estivesse colocando realmente O laço na cerquinha Mas, no caso O laço aqui Vai estar com o balãozinho E lembrando que você consegue estar fazendo Balão de todas as cores, tá? Todos os corantes possíveis Que tem aí no Minecraft Você consegue estar convertendo Em cores de balões Então, eu achei bem legal Esse balão de gazelle Eu vi muita gente me perguntando Como está craftando Me disseram nos comentários Que tentou fazer e não conseguiu Então, resolvi estar trazendo aí pra vocês Um tutorial Mais explicativo E também Ensinando aí pra vocês Alguns truques Com este balão Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Mostrar pra vocês agora aí A visão da minha outra conta Que eu estou voando Neste momento Sem fim Não sei nem pra onde Que eu estou indo Com essa gota aqui Meu Deus do céu O balão Será que ele parou? Não, ele não parou, galera Será que quando chegar No último bloco de altura Eu caio? Ó Tem que chegar no 280 Eu estou no 248 Bora ver se eu vou cair, galera Deixa eu ver Caiu What? E o meu cavalo foi abduzido Meu Deus, galera O meu cavalo Ele foi abduzido Eu não creio nisso Mano, eu não quero nem entender Pra onde que esse cavalo foi Mas, enfim, galera Estou voltando aqui Para o nosso celular Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixe o like Que é muito importante Compartilhe o vídeo Com todos os amigos Me digam aí nos comentários Se vocês curtiram Esses truques aqui Com o balão E se vocês querem Que eu ensine mais Alguma outra coisa Mais algum colégio De algum outro item Do laboratório Deixa aqui nos comentários Que é muito importante E também se inscreva E marque seu no início Se você não for inscrito Muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!